Música Ótimo lançamento, tentando ali o Édipo, receberam, olha o passe pro Bessa, cresceu, foi lá o gol, já valeu o time do Goiás. Música O Leite toca essa bola pro Irã, o Irã de frente, limpou e bateu grande defesa do goleiro Júnior. Música Chegado o chute, bela defesa do Matheus, vem a pancada Matheus, duas defesas. Salva o Goiás de levar o segundo gol em Situaçu. Primeira defesa, ele abre os braços. Puro reflexo ali do Matheus, depois. Música 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 Música